Olá, eu hoje vou fazer mais um vídeo para mostrar mais algumas das minhas plantas, mas em especial hoje vai ser sobre as minhas aónios, que tenho várias, e então vou começar por esta, que eu vi que ela está a ficar tão linda e não podia perder a oportunidade de vos mostrar, coisa mais fofa, vejam bem, olhem-me só que coisa mais linda, parece uma obra de Deus, que é, olha a brilha, toda cheia de rosetinhas em toda a volta, aqui provavelmente vai dar flor, esta roseta vai ficar destruída, por, para a minha experiência do ano passado, esta aqui também está cheinha de rosetinhas pequeninas, a crescer em toda a volta, esta é a mesma coisa, estão todas molhadinhas, porque choveu muito, ontem, esta semana também choveu, e então elas estão todas fresquinhas, estão ao relento, estas, eu trouxe para aqui as minhas várias que tenho, por causa de ficarem todas juntinhas para eu poder filmar, mas eu tenho umas lá atrás, no meu telheiro, outras tenho hoje aqui, mas eu então para fazer o vídeo, juntei tudo, porque eu tenho ali um vaso muito pesado e eu não conseguia remover para o outro lado, e estas aqui são uma outra espécie, muito mais miudinha, olhem-me só, que eu cortei para oferecer a uma amiga, e arrebentou estes filhinhos todos, mas isto é uma outra espécie, mais miudinha, estas aqui, é que são mais gordinhas, vão dar flores, porque isto é assim mesmo, dão, tenho aqui flores brancas, flores amarelas, não sei qual delas é, mas já sei que tem duas cores, que eu tive ano passado, são umas flores muito lindas, enormes, mas sem dúvida, destrói as rosetas, mas nós temos sempre outras que ficam para dar continuidade à planta, esta é uma delas, não sei os nomes específicos, sei que pertence à família de Jaónios, que eu sou muito nova nestes nomes, das plantas, tenho plantas há muito tempo, já para aí há dois anos, ou há três, comecei a minha coleção, mas os nomes não é comigo, tenho, sei, poucos, mas eu, pronto, escuto o tempo aprendendo, olha, está a ficar solo, não sei como é que vai ficar o filme, isto aqui é muito curioso, é, é, deixa eu ver se consigo focar, é muito curioso, a natureza é perfeita, sem dúvida, esta bichinha ficou com o centro destruído, apodreceu, mas olhem só, que coisa mais linda, ai, eu não vou conseguir filmar, está a ficar muito sol de repente, tem uma, duas, três, quatro rosetas, todas, destruiu o centro, mas ficou com quatro rosetas, a dar, uma coisa maravilhosa, este aqui, também está muito lindo, estão fresquinhos, que é da chuva, não estão a apanhar muita chuva, mas com o vento, levam sempre chuva, tem um vaso, também, um outro vaso lá atrás, desta espécie, porque esta tem o olhinho, um bocadinho verde, bom, esta aqui, ai, o sol, é a kiwi, é a única que eu me lembro, de nome, que ela também é muito linda, tem um olhinho amarelo, tem que levar mais sol para ficar mais amarelinho, olha só, que coisa mais fofa, cheia de rosetinhas em toda a volta, também, muito querida, adoro esta, esta, esta aqui, é um dos bebés, da que eu falei no meu último vídeo, que é daquela rainha das mães, que eu dei o nome, tem mais outro filhinho, este também é um bebê, está aqui com a pontinha seca, mas, é normal, mas, esta aqui, uma outra espécie que eu tenho, que não é uma maónia, esta é uma crássula, dá umas flores, muito lindas, vermelhas, foi uma amiga minha que me deu, este é um outro muito grossinho, que eu também gosto muito, são umas bolinhas, que eu encontrei no mato, já contei a história uma vez, esta é muito riquinha também, olha que fofa, muito linda, gosto muito dela, esta é uma outra, malhadinha, toda a flor, as flores são muito fofinhas, parece campainhas, também, esta é uma outra, dá umas florzinhas amarelas, acho que isto é um cenésio, uma das espécies de cenésio, mas eu não tenho a certeza, quanto aos nomes, isto parece uns pinheirinhos, também tem os seus nomes, é claro, mas os nomes não é muito comigo, são mais plantas, este aqui também está muito lindo, olha que coisa mais fofa, tem imensos destes, estes vão florir, estão aqui já com as hastes florais, estão muito lindinhos, porque eles aqui levam com o sol todo, o frio, isto aqui, como podem ver, eu só tenho o telheiro, o beiral da casa que protege, mas de resto, estas plantas todas, estão expostas ao tempo, tem o beiralzinho da casa, que protege, e já protege bastante, este aqui é um outro que eu adoro, mais um aónio, não é igual àquele, é uma outra espécie, porque aquele tem um olhinho mais verde, este é que tem apanhado, uns dias de chuva, e o olhinho fica logo mais verdinho, mas este é preto, é um que se chama preto, olha que pretão, muito escurinho, está maravilhoso, enorme, como podem ver pela minha mão, tem muitas rosetas, uma amiga minha que me deu um pé, jeitoso, e eu já o tenho há dois anos, tenho dado algumas rosetas, a pessoas que troco, mas realmente, está muito grande, muito lindo, e fica bem pretinho, não sei se vocês estão a ver, que eu não consigo ver nada, com a claridade, tem um tronco bastante grossinho, esta é uma que não está nada contente, ela não gosta, porque aqui é sol, e ela não gosta, vou ter que ir a tirar daqui, está queimadinha, nem tudo é um mar de rosas, como eu costumo dizer, os filhinhos também estão queimadinhos, mas este eu tenho mesmo que ir a tirar daqui, está aqui já há mais de um ano, mas ela não gosta, mais, este aqui é um dos que eu adoro, que eu já mostrei num dos meus vídeos, mas trouxe-o para mostrar novamente, que é um espetáculo, desculpem a modéstia, mas é verdade, coisa mais linda, meu Deus, adoro este, comprei-o aqui a uma vizinha minha, uma roseta, há um ano atrás, assim, pequenina, ela queria-me, bastante caro, sem dúvida, para as plantas que a gente compra aqui, mas eu negociei com ela, e comprei mais baratinho, esteve um tempinho assim, para ver se crescia, mas olhem, só o tamanho da vizinha, está maravilhosa, eu até tenho medo que lhe aconteça alguma coisa, é um espetáculo, deixa-me cá ver, aqui atrás tem mais uma rosetinha, que eu hei de acortar para fazer um outro base, um bar, aconteceu lá alguma coisa, mas sem dúvida, olhem só o espetáculo, esta aqui é a mesma espécie, que eu já mostrei no meu outro vídeo, mas vou mostrar novamente para quem não viu, é a mesma espécie, só que é cristata, olha que interessante, tão bonitinhos, eu tenho ainda poucos inscritos, porque eu ainda estou a começar, mas espero ter mais, mas é possível que já tenham visto estas plantas no meu outro vídeo, mas para quem chegou agora, estou a mostrar novamente, esta aqui, já abriu a flor, olha que coisa mais fofa, ai que linda, não sei se está para focar, não, pronto, esta aqui, falaram-me o nome dela realmente, mas eu não me lembro, eu não sou muito boa a lembrar as plantas, esta abete está mais vermelhinha, mas não está, não faz mal, mais, vamos ver mais, esta é a mesma, daquela, é um outro base, mas é a mesma, olha só as cores do frio, uma vez fiz uma postagem, num dos grupos que eu faço parte, que eu posto fotos das minhas plantas, em vários grupos, em tempéries do Brasil, é quase sempre coisas do Brasil, que tem, também tem em Portugal, os grupos que eu mais posto as minhas fotos, é nesses do Brasil, e havia uma senhora que cismava, que eu andava a pintar as minhas, as minhas suculentas, para ficarem mais bonitas, para vender, engraçado, que eu nem sequer vendo, troco, às vezes com uma amiga ou outra, vendi uma única vez, a uma senhora, que me insistiu bastante, não faço disto um negócio, isto é mesmo um prazer, e então havia uma senhora que dizia, que eu andava a pintar as minhas suculentas, isto é o frio, é o sol, que as deixa assim, são duas espécies diferentes, esta é uma, esta é a outra, mas elas ficam assim mesmo, com o frio, depois tem aqui outras pequenininhas, eu não sei se dá para ver, esta é uma outra espécie, que também, está a ficar com filhotes, esta aqui, olha que coisa mais linda, esta é uma outra também, esta também está com estas cores, é do frio, ficam assim, e do sol também, dá estas cores, esta peludinha, normalmente, tenho lá atrás, verdinhas, mas estas também estão vermelhinhas, que é do sol, deixa eu puxar um bocadinho para trás, muito linda, esta é uma outra óleo, é a kiwi, salvo erro, que eu acho que é, que é esta aqui, tem uma cloração, muito lindinha, à volta, que é de apanhar sol, esta está muito exposta ao sol, aqui ao frio, e, e tenho mais vasos lá atrás, se repararem, eu tenho as minhas plantas, todas em vasos grandes, porque elas assim, desenvolvem-se mais, crescem, e, e elas, para mim, se estiverem em vasos pequenos, ficam, muito mais pequeninas, e não crescem tanto, não desenvolvem tanto, e eu assim, tenho aqui plantas enormes, a minha terra, não tem nada de especial, é a terra da minha compostagem, as minhas plantas, fogem um bocadinho, às regras, que vocês estão sempre a explicar, aí no Brasil, principalmente, nos canais, que eu vejo imensos, que eu gosto muito de ver, a minha terra da minha compostagem, simplesmente, terra da minha compostagem, isto que eu estou a dizer, não é a regra, é simplesmente o que eu faço, é a minha terra da compostagem, do meu jardim, que eu guardo, as coisas das árvores, que eu tenho árvores de fruto lá atrás, as folhas, tudo que tiro do jardim, e boto num canto, e aquilo fica lá, apodrece, e depois de lá, eu encho os meus vasos, porque se eu tivesse que comprar, terra para tanto vaso, ia ser um bocado, mais difícil comprar plantas, e então, é simplesmente, boto a terra, da minha compostagem, e elas gostam muito, nunca meti adubos, nunca meti, nada de vitaminas, é tudo natural, eu penso que a minha terra, é muito nutriente, derivado, a ser, coisas naturais, também, esta é mais uma, que é uma chapadinha, diferente, da outras, que eu já mostrei, esta é uma, uma outra planta, esta aqui, é mais uma, tenho aqui estas, todas as mulherinhas, que, estão brumelhinhas do frio, também, estas aqui, muito riquinhas, para quem não conhece as flores, são uma coisa minúscula, pequenininha, quase nem dá para focar, mostro, é muito pequenina, fiz ontem uma postagem, com estas plantas, por causa do frio, que tinham as cores bonitas, aquelas, postei esta, esta aqui, uma, outra, toda a mulherinha, quando tenho a chuva, estava adequada a vento, estes são os meus catos, tenho mais um, tenho espetos, tenho este, também será o cato azul, que eu tenho ali uns outros, este também tem umas cores, do frio, isto foi uma amiga minha, que me deu, um pezinho, ele agora está assim, um bocadinho amarelito, que é por causa do, do frio, aqui não cai neve, mas tem sempre a geada, este é um outro, este aqui, dá umas campainhas, muito fofinhas, está assim, vermelhinho, que é do frio, também, e do sol, e mais, isto é uma ardezinha, que eu gosto muito, também, que eu não sei como é que se chama, tenho aqui outras meninas, a crescer, aqui debaixo, olha, que riquinhas, não sei se dá para focar, ai, não sei se estou a, se estou a filmar isto, como deve ser, que eu perco, mas acho que estou a olhar mais, para as plantas, do que, propriamente, a pensar, que estou a filmar, ai, meu Deus, olha, esta é uma outra espécie, da óleo, ela fica mais vermelhinha, mas ela está aqui, debaixo desta planta, e então, não está como deve ser, ela nem é verde, nem é vermelha, apenas agora, está assim, com umas beirinhas vermelhas, pouquinhas, mas ela tem outras cores, que eu tenho, lá do outro lado, mas, ela, por norma, fica um bocadinho, mais vermelha, não é assim, tão, tão verdinha, porque, ela realmente, é de estar aqui, debaixo, tenho aqui, mais uma das verdinhas, igual àquela, isto é um cato, que eu tenho, que eu gosto muito, muito lindo, também, está a crescer, aqui, meio protegido, mas pronto, este daqui, posso dizer, que é, o meu primeiro cato, que eu tive, de todos os que eu tenho, cato ou seculenta, nem sei como é, que este daqui se chama, mas eu penso que este é cato, foi uma amiga da minha filha, que lhe deu de presente, que elas, ela tinha, e gostava muito, deu-me um de presente, e este é um dos filhotes, porque a mãe, não está aqui, e desde então, foi assim como sou, com uma amiga da minha filha, que lhe ofereceu, um, este catinho, este é um filhote, claro, e este é enorme, mas, já tem sete anos, esta família de, de catos, tem sempre, muitos filhinhos a dar, este é um outro, vai dar flor, e, e tenho muitos mais, para mostrar, que vai ficar, para uma outra oportunidade, gostar, porque eu acho, que, o vídeo, já deve estar, bastante grande, e, e vou terminar, por hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam, deixem o seu like, se tiverem, algumas dúvidas, que eu possa esclarecer, deixem o seu comentário, como estou a, então, vou terminar, e, e, e até à próxima, tchau, 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 Tchau.